Não funcionou Oi gente, aqui é o Jornal MLP Eu não sou a Apple pelo que vocês pensam É claro, eu sou igual a Apple, mas eu não sou a Apple, eu sou de Jornal Tá bom Gente, nós vamos descobrir o porquê de melhores amigas ter acabado, que é uma série Por que pararam com essa série? Vamos com a minha amiga, Rainbow Power Tomar meu milkshake aqui Carre o meu milkshake! Então nós vamos descobrir o porquê de melhores amigas ter acabado Bem, então Ah, oi, você é um... Nossa, eu tô na TV Legal Então você poderia dizer pra gente o porquê de melhores amigas ter acabado? Poder eu posso, é claro, mas... Porque eu tenho boca, sabe? Boca serve pra falar Tá bom, mas porquê para o... Ah, sabe? Nós somos queridas, adolescentes queridas Que precisa ter aula também, sabe? Gente, não no ano, não precisamos de um colégio Senão a gente não trabalha, não ganha dinheiro E não compra as coisas que necessita Não é verdade? Não é? Você não era criança uma vez? Virou repórter, tá vendo? Virou Com licença Porque agora eu vou ter que assistir um filme E eu já disse o porquê pra vocês e não quero dizer de novo Então, pessoal, essa é a reportagem Agora vamos... Agora vamos com o tempo Não tem tempo nesse jornal Não tem previsão do tempo É o quê? É um jornal de pobre Com um mínimo atrás, mínimo e tudo Tudo bonito Não ter previsão do tempo, tá bom Então, depois... Acabou o jornal O jornal acabou Acabou! Vou dormir Vou dormir Meu amigo, que jeito que caiu Vou ter que pegar Pronto Eu vou entrar nessa casa aqui Tchau